Então pessoal, finalmente eu comprei o jogo Mortal Kombat 11 E já falo pra vocês que valeu super a pena pra mim, cara Pra algumas pessoas não vai valer a pena, porque Esse game, por ser uma conta compartilhada, vendida no mercado livre Várias pessoas comprou a mesma conta Então se você pegar e entrar online Vai desconectar de alguma delas e vai dar problema, tá bom? Então, o que eu faço aqui em casa? Eu jogo offline Aí eu jogo contra um colega aqui em casa Eu gravo gameplay, então pra mim 20 reais super a pena, cara Super a pena mesmo Porque esse game até agora não craquearam ele E acredito que não vai ser craqueado esse ano ainda Assim como aconteceu com o Gears of War Que demorou virar do bicho, cara E até hoje não inventaram maneira de jogar aquela porcaria lá Galera, no meu caso valeu super a pena por causa disso aí E eu não ligo de ficar jogando online, entendeu? Pra mim essa jogatina casualmente já tá boa O game que eu comprei, a versão do Mortal Kombat Ela é uma versão simples Porém, o rapaz sempre que vê que saiu Um personagem novo, como vai sair agora o Exterminador do Futuro Ele vai lá e compra o personagem Aí eu vou lá e entro no modo online só pra atualizar o Steam, né? Pra atualizar ali o game E automaticamente esse personagem vai cair na minha conta Como tem o Nightwolf, tem o Shao Kahn aí já na minha conta Como vocês podem ver aí Então pra mim está assim super de boa, cara Super de boa mesmo Eu vou ficando por aqui, galera E como eu falei pra vocês Vou deixar na descrição do vídeo aí o link do rapaz Super gente boa Me atendeu super bem Independente do horário Eu vou deixar aí pra vocês Caso queiram comprar, né? Sei lá Não querem esperar sair o craque Ou não querem gastar 200 reais E se você também não ligar de ficar jogando offline Então vai ser uma mão na roda também Tá? Então pessoal, eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a mil inscritos, beleza? Até o próximo vídeo Fui!